Mas está na hora de receber o Looney Johnson Esse pessoal aqui tem de sentir a nossa vibe ok? Por isso é festa, é boa vibe, é festa ali em cima Sem problemas, então vamos lá 1, 2, 3, BARULHO! 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 1, 2, 1, 2, 1, point 2, 1, point 1, 2, 1, point 2, 1, 3, 2, 1, point 2, 1, ف Breikka 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, Convenницы 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1? Aplausos